Ele está lá e tem uma mágoa dentro do meu coração que me consome todos os dias É de onde é base De que vale Deus eu chegar lá e tu conhece e sabe que o perdão nem chegou até a mim Ele para o afxame do rio e de revas Te feriu Mas se machucou de tal maneira Aí me deve meu telefone Se chegou, meu coração está te vacilando Eu estou quebrado por dentro, estou moída por dentro É minha velha velha flor Eu não posso contar para ninguém de ouvir paz Porque eu não consigo mais confiar quem está comigo e quem não está Sabe o que o céu fala para você aqui nesta noite? Confia tu de ouvir paz Na boa palavra do Senhor Porque ela é tua força, o teu ânimo E demais, ela é o teu consolo Aleluia Aleluia Porque Deus És o meu consolo Porque está doendo tanto dentro de você Aleluia Quem está lá achando o território Porque ele diz Que ele disse Diga para ela sim Que até em momentos de medo Eu sou Deus Com ela Diga para ela sim Que até em momentos de dor De mo litres Na alma No espírito Eu estou com ela Diga para ela assim Que aleluia Que aquele mal Que está oprimindo ela Dentro da casa dela Ela vai ter que cair por terra Eleolo Para achando o relato Quando você estava dentro da tua casa É miléria Quando você entrou dentro do quarto Deu em mim, ela falava chulha Feito peço assim Perto de você, que tu disse Deus, não deixa eu partir É, de um repasso Aí o céu olhou para você e disse Diga para ela assim, meu céu Que eu sou Deus Quem cuido dela quando ela deita naquela cama Ele parava a chave do meu repasso E diga para ela assim Que a sensação de morte que bateu Em miléria Dentro do cimento Diga para ela assim Que apenas eu perdi o destino Para mostrar para ela que eu sou Deus E me levando de morte E me parava a chave do em miléria Só que tem algo Deus falou, diga para ela assim Por que ela está preocupada Em miléria Diga para ela Por que ela preocupação Que desespero é esse Por que o coração dela Aleluia De lá cheirou Por que o coração dela Também se desespera Aleluia Se eu sou Deus Que eu estou cuidando Você sabia que a única pessoa que te abraça É Deus Você sabia que a única pessoa que te abraça Verdadeiramente É Deus Sabe aquele abraça Para sentir de Deus Se eu refletir de Deus Porque todo mundo quando sente um abraço Sente algo diferente E quando alguém me abraça Eu estou sentindo esse mesmo algo Hoje você vai sentir um abraço diferente Eu só quero que você Entra no nome das privadas Com Deus Com Deus É você Deus Sabe por que você é Deus? Porque hoje você pediu algo Quando você é jovem Você diz Deus Eu entrei Hoje aqui E é essa campanha aí Se é para abrir Que o Senhor abre Mas se não é para abrir Fala comigo É meio calabar a chão Aí o Senhor olhou para você E disse Minha serra Se você soubesse Que eu tenho um contínio da terra Tão grande Que essa porta Que você está pedindo Para se abrir Eu tenho algo maior Amor 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 Sabe que o Senhor Ele disse Deus Aleluia Eu queria mostrar Um algo para minha família Que eu sou capaz de fazer É miler Até foi Aí o Senhor olhou para você E disse assim Ah Fala o seguinte Aleluia Sabe Ela é de uma faculdade Aleluia Que você pediu para mim Há muito tempo Não foi nem agora Foi há muito tempo E você tem que esperar Com o Senhor E disse Deus Eu só queria que essa faculdade Viesse Aleluia Até a mim Porque condição eu não tenho Mas eu sei que o Senhor pode Aí o Senhor olhou para você E disse assim Diga para ela Que eu sou Deus Que posso preparar tudo para ela No tempo certo Ele para Foi ela Diga para ela Sim o Senhor Deus Prepara a porta Aonde eu te importo E disse Deus Fala mais um pouco mais profunda Aleluia Aí o Senhor Bebeu assuntos Diga para ela Assunta o Senhor Deus Que eu sou Deus Que eu sou de uma faculdade O que é o que é o que é o que é?